Ao ouvir essa música, meditem na letra do Senhor. Por isso estou clamando adeus. Já faz algum tempo, faz por favor, ouve a minha voz. Dei te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso a montanha. Às vezes sou um lar agitado. Às vezes é preciso ao deserto. Pra comer ao meu lado. Meu amor é muito mais forte. Do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso a montanha. Pra eu confiar e crescer em Ti. Perdoa-me Jesus. Eu sei que poderia controlar o que quer que a vida processa a mim. Mas bem, pode admitir que isso só me fez chorar. Às vezes é preciso a montanha. Às vezes é preciso a montanha. É preciso a montanha. Às vezes é preciso a montanha. Às vezes é preciso ao deserto. Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes eu preciso acompanhar Pra confiar e crer em Ti Às vezes eu preciso acompanhar Pra confiar e crer em Ti